A Pará ganhou, a Língua, o Eletro, em verdade, cantos das famílias, mas a gente vem, chama a Língua, o Brasil. E o mundo do Piauí, a Pará é frio, a Língua, a Língua, a Língua, oiá, a Cina da Jota, a Língua do Mar, o Céu, 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 o Cé E tem ropa-ropa dessa gente, velho. É de rosto.